Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é João falando no canal João Esse Trabalho Online, seja bem-vindo a esse vídeo aqui. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre o que é a monetize e como funciona, certo? Eu já peço a vocês que inscrevam-se no meu canal, que curtam esse vídeo, certo? Que ativem as notificações, afinal de contas todos os vídeos aqui são direcionados para ajudar você que quer trabalhar no marketing de afiliado. Ok pessoal? Bem pessoal, para muitas pessoas que já trabalham no marketing de afiliado, pode parecer até um vídeo besta esse falar sobre a monetize, mas para quem está iniciando, para quem está começando, é importante saber como funcionam as plataformas, certo? E nesse caso aqui eu vou mostrar como funciona a monetize. O que é a monetize? A pergunta é essa. A monetize é uma plataforma de afiliado que vende tanto produtos físicos como produtos digitais, certo? Ao qual existam as oportunidades de trabalho, você trabalhar como produtor ou você trabalhar como afiliado. No meu caso, eu trabalho como afiliado, eu vou mostrar a vocês aqui mais detalhadamente como funciona essa plataforma, certo? Hoje em dia eu me dedico mais a monetize porque é a plataforma que traz mais resultados. Isso porque ela trabalha com produtos físicos e com produtos digitais. Então, tem mais produtos, mais variedades, mais oportunidades para você fazer seu trabalho de divulgação aqui na internet, certo? Eu estou aqui no painel loja, pessoal. É aqui, olha, clicando aqui no painel loja. É aqui onde fica todos os produtos para que você possa promover na monetize, certo? Tem vários produtos, são milhares, pessoal, de produtos, mas aqui são separados por abas, certo? Ao chegar aqui, olha, tem essa abazinha aqui, pesquisar produto. Nesse local palavra-chave, você pode colocar uma palavra-chave que esteja relacionada com o produto. Pode colocar aqui emagrecimento, beleza, certo? Estética, sei lá. Qualquer palavra assim, vai aparecer produtos relacionados a esses produtos que você pesquisou, relacionada à palavra que você colocou aqui dentro. E nessa aba aqui, tipos de produto, certo? Você escolhe aqui, existem dois tipos de produtos. São produtos físicos e produtos digitais, certo, pessoal? Aqui, olha, nessa aba aqui, produtos digitais, se você clicar, você coloca aqui, pessoal, e clica aqui em pesquisar. Vai aparecer só os produtos digitais. Você pode ver aqui, olha, que tem, mostrar, de 1 até 20, no total de 5.273 registros. Tem mais de 5.000 produtos digitais aqui, certo? Na monetize. E aqui, pessoal, aqui está o Hall da Fama. O que é o Hall da Fama na monetize? São os produtos mais vendidos, certo? Na Hotmart, eles classificam os produtos mais vendidos por temperatura. Aqui na monetize é por Bars. Quando o produto está em 100 Bars, é porque ele está vendendo muito, muito, muito mesmo, certo, pessoal? É um produto aí que está vendendo demais. Então, por isso, ele é classificado em Bars, certo? Eu vou mostrar aqui para vocês também. Sim, pessoal, logo abaixo aqui, na última aba, é onde fica os mais recentes, certo? Aqui são os produtos mais recentes, são os produtos que foram colocados aqui na monetize recentemente, certo? Então, você pode fazer uma pesquisa aqui pelos mais recentes e pelo Hall da Fama, que são os produtos mais vendidos, certo? Aqui da monetize. E se você for voltar aqui na aba tipos de produto e colocar produtos físicos e dar uma pesquisada, Você vai encontrar todos os produtos físicos que foram colocados aqui na monetize. Tem de tudo. Vem até piscina, pessoal. Piscina, almofadas. Um produto aqui, um balde giratório de limpeza. Tem muita coisa aqui, certo? Tem muita coisa. E também aqui, pessoal, tem o Hall da Fama, que são os produtos mais vendidos, que estão sem base aqui na monetize. Tem o Ibidigel, o Estragel, que são produtos adultos, certo? Direcionado para um público adulto, certo? E tem esses produtos de emagrecimento também, que faz bastante sucesso. Tem esse produto aqui para queda de cabelo. Tem vários produtos aqui, certo, pessoal? E aqui abaixo, são os produtos recentes, certo? Os mais recentes que foram colocados aqui na monetize, certo? Aqui, quando a gente coloca, nesse caso aqui, quando vem para os mais recentes, Aí ele mostra tanto produtos digitais quanto produtos físicos, certo? Ele dá uma misturada aqui. Ele não vai mostrar só os produtos digitais, só os produtos físicos, não. Certo, pessoal? Eu vou pegar aqui um produto, pessoal, para mostrar a vocês, basicamente aqui, como é que, como funciona a questão de afiliação, todo o processo aqui, certo? Eu vou clicar nesse produto aqui, ó. Clicou nele, vai abrir outra aba. E para se afiliar esse produto, pessoal, vocês veem aqui, olha, promover esse produto. Clicou aqui, você clica em sim, sabe? Deseja se afiliar o produto? Sim. Nesse caso aqui, eu já pedi a afiliação. O que é que ele fala? Sua solicitação de afiliação está pendente com o produtor. Quer dizer que eu pedi a afiliação e o produtor está analisando, ver se vai permitir que eu seja afiliado a esse produto ou não. Muitos casos, em muitos casos, pessoal, vocês têm que mandar um e-mail. Pega um e-mail aqui, olha, manda um e-mail para o produtor, falando qual vai ser a sua estratégia para divulgar o produto, certo? Se você vai trabalhar com tráfego pago, tráfego orgânico, você fala para ele aí tudo, certo? E aí, ele vai decidir se ele vai liberar a afiliação ou não. E aqui, pessoal, olha, aqui fala mais. Você vai ganhar até R$239,42 por indicação de venda. Os produtos físicos, eles têm uma diferença, assim, geralmente eles vendem em kits, certo? São vários kits. Então, o maior kit, você vai ganhar esse valor aqui, R$239. Imagina aí, pessoal, você ganhar R$239 por dia em cada venda de um produto desse. É totalmente possível, pessoal, isso acontecer, certo? É totalmente possível. Aqui, produtor. Nessa parte que fala de produtor, é o nome da empresa, certo? Que é dona do produto aqui. Aqui, e-mail de suporte, onde você pode entrar em contato com o produtor. A página de vendas, você clicando aqui, vai abrir a página de vendas do produto. Formato é produto físico. Categoria, saúde, bem-estar e beleza. Tipo de atribuição. Último clique, certo? Eu não vou falar muito sobre esses detalhes, porque a minha ideia nesse vídeo aqui é só falar como funciona a monetize, certo? Para vocês, então, eu não vou entrar em detalhe, mas em outros vídeos eu vou falar mais aqui sobre a monetize e vou explicar tudo para vocês aqui, certo, pessoal? Vou criar uma playlist aqui só falando da monetize no meu canal. Comissão dos afiliados. É 40%, certo? O valor da comissão desse produto. Preço do produto, né? Ele varia de R$59,90 até R$649,00. Por isso que dá aquela comissão. Comissão de R$239,42. Tempo de cookies é de 60 dias. Tempo que vai durar a indicação de venda originada de um afiliado. Então, o cookie varia de 30, 60, 90 dias e cookies até infinito, certo? Nesse caso aqui de 60 dias, quer dizer que se a pessoa clicar no seu link de afiliado hoje, ele tem 60 dias para decidir se vai comprar ou não. Se durante 60 dias ele resolver comprar, você ganha comissão, pessoal. Se passar os 60 dias, você não ganha mais. Se a pessoa voltar a clicar novamente no seu link de afiliado antes dos 60 dias, se ele clicar duas vezes, vai iniciar novamente os 60 dias com relação ao último clique que ele deu. Se durante os 60 dias ele clicou duas vezes, então a segunda vez que ele clicou é que vai contar os 60 dias. Só para você entender como funciona aqui, mais ou menos, essa questão de tempo do cookie, certo? Aqui o produto tem 7 dias de garantia. Aqui fala mais sobre o produto. Todos os produtos, pessoal, aqui da Monetize, ele tem de 7 a 30 dias de garantia, certo? Nenhum produto entra aqui na Monetize e produtos físicos que eu estou falando sem que seja aprovado pela Anvisa, não, certo? São produtos sérios. Não entra qualquer produto aqui na Monetize, não. Afinal de contas, a Monetize é uma empresa séria. Não vai aceitar produtos aí falsificados e coisas de qualquer jeito, não, certo? Aqui tem vários, como funciona o tipo de comissões. Você entrando aqui na página, você vai ler. Isso varia, vai de produto para produto, certo, pessoal? Não vou ler isso tudo aqui, não. Senão o vídeo vai ficar muito grande. A minha intenção é mostrar para vocês como é que funciona, certo? Eu vou fechar aqui e vou pegar um produto no qual eu já sou afiliado. Só para mostrar para vocês, olha. Eu acho que eu sou afiliado a esse produto aqui. E eu vou mostrar para vocês a questão de link de afiliado. Olha, eu já sou afiliado a esse produto. Então, pessoal, aqui do lado esquerdo fica dados gerais. Aqui fica as mídias, são mídias de divulgação. Aqui é o upsell, que é uma página de, como se fosse uma página de vendas aí para você divulgar o produto. E aqui são os links de afiliado, pessoal, certo? Olha, aqui são os links de afiliado. Aqui, pessoal, você pode ver uma coisa que eu vou explicar, deixar bem claro para vocês, para vocês não se confundirem. Os dois links que vocês devem aqui estar divulgando, que eu aconselho a divulgar, esses dois links. Esse, o primeiro e o segundo link, certo? Não procure divulgar esses outros links, não pode dar erro, certo? Aqui na monetiza, então não divulgue esses links. Outro erro que o pessoal comete é o seguinte. O certo é você copiar esse link aqui, olha. Copiou aqui, certo? E você vai divulgar esse link aqui. Depois, se você copiar do jeito que ele está aqui. Mas tem jeito que clica aqui, olha. Aí vai abrir outra aba do produto, aqui da página de venda. Vai copiar esse link aqui e divulgar esse link aqui. Se você fizer isso, você vai estar passando a comissão para o produtor do curso. Você não vai ganhar comissão nenhuma. Não faça isso, entendeu? Você não tem que divulgar esse link aqui. Você tem que divulgar esse link aqui, que abriu aqui, que você copia aqui, olha. Copiou esse ou esse. Aí você vai fazer o trabalho de divulgar, certo? Divulgar esse link. No outro vídeo também, pessoal, eu vou mostrar para vocês como encurtar os links aqui na monetiza. Eu não vou ensinar agora porque vai ficar um vídeo muito grande. A finalidade desse vídeo não é essa. É mostrar o que é a monetiza e como funciona. E aqui, pessoal, são campanhas nessa aba aqui, certo? Aqui são vendas nessa parte aqui, certo? Campanhas são as campanhas que você vai fazer aí. Você pode rastrear também os produtos. E aqui são vendas. Você pode ver que eu fiz nove vendas desse produto aqui, certo? Que eu divulgo ele. Fiz nove vendas. Então, aqui vai contar o tanto de vendas, o quanto de vendas você fez, certo? Aqui é basicamente isso, pessoal. O que vocês têm que saber na hora de divulgar o produto. Vocês usam essas duas URLs aqui, certo? E aqui, pessoal, voltando aqui para a página de loja da monetiza, você tem aqui, olha, a página, a aba produtos, certo? Aqui são os meus produtos. Você clica aqui em meus produtos. E aqui, pessoal, se você for produtor, olha o tanto de produtos aqui que eu divulgo. Se você for produtor, pessoal, meus produtos são, vai aparecer aqui seus produtos, certo? As quais você inseriu aqui na monetiza. Se você não for, não vai aparecer, que nem é meu caso, eu não tenho nenhum produto. E aqui abaixo, pessoal, são todos os produtos que eu sou afiliado, certo? Como esse aqui, olha. Se você quiser ver esse produto aqui, você clica aqui no nome do produto, certo? Vai abrir outra aba, aí aqui é aquele mesmo sistema que eu expliquei para vocês. Vocês vão poder ver a página, a página de vendas, o produto, aqui é aquilo que eu acabei de explicar para vocês aqui, dados gerais, certo? Essa aba é a aba produtos, certo? Eu estou mostrando aqui o que a gente mais usa, o que é mais importante. Aqui minhas compras, essa aba, que são quando você compra algum produto a outro afiliado, só que um produto que é da monetiza, está hospedado aqui e vai aparecer todos os seus produtos aos quais você comprou, certo, pessoal? Aqui aba venda, já é aqui, tem um relatório de vendas, recuperar carrinho, solicitação de reembolso, certo? Quando você vende um produto, pessoal, infelizmente acontece de as pessoas solicitarem reembolso, isso faz parte do jogo, então não precisa se preocupar quanto a isso não, que isso acontece. No meu caso, acontece raramente, eu acho que na maioria dos afiliados acontece raramente isso, mas faz parte, aí você vai ver aqui, certo? A questão de reembolso, afiliado, solicitação de reembolso, solicitação, isso no caso dos afiliados, solicitação de envio, aqui tem os relatórios, certo, pessoal? Tem vários tipos de relatório, comissão de gerentes, isso daqui é muito direcionado para quem é produtor. Aí na aba ferramenta tem automação de leads, aqui tem o SMS e aqui, pessoal, em URL eu vou mostrar em um outro vídeo como encurtar, como rastrear, aliás, como rastrear seu link de afiliado para saber de onde você fez a venda aqui na Monetize. Eu fiz outro vídeo aí falando sobre isso, sobre a Hotmart, mas eu vou falar também aqui da Monetize, que são parecidas, certo? A forma de fazer são muito parecidas, as plataformas também são parecidas, são bem idênticas, mudam alguns detalhes, certo? Mas no final das contas, a ideia é a mesma, certo? A ideia é vender produto como afiliado, certo? Divulgar os seus produtos aqui, se afiliar a produtos, você fazer o trabalho de divulgação e ganhar a sua comissão. Basicamente isso, isso funciona na Monetize, Hotmart e Eduz, é a mesma coisa, certo, pessoal? Então, pessoal, o que você precisa saber é basicamente isso, ok? É basicamente isso, você que está iniciando aí, você quer saber o que é a Monetize e como funciona. A Monetize é uma plataforma de afiliação onde você vai se afiliar a produtos físicos e a produtos digitais, diferente das outras plataformas, ela trabalha com produtos físicos e digitais, certo? A diferença é essa. Você vai pedir afiliação, certo? Você vai clicar aqui, olha, pedir afiliação do produto aqui, promover esse produto, certo? Tem produtos, produtores que aceitam de imediato, tem outros produtores que vão analisar. Você pode mandar um e-mail mostrando a sua estratégia de venda, dizendo como você vai fazer o trabalho de divulgação. E aí, pessoal, esperar a aprovação e você divulgar seus produtos nas suas redes sociais, em sites, em blogs, no YouTube, no Instagram, no Facebook. Então, isso vai depender de você, certo? As formas de divulgação, isso é uma questão sua. Você vai escolher a sua forma e vai fazer seu trabalho de divulgação. Mas o que eu tenho para mostrar para vocês é basicamente isso, certo? Eu não vou mostrar muita coisa, coisas que você não vai usar, coisas que fazem parte dos produtores, porque senão vai ser um acúmulo de informação. Eu estou mostrando aqui, basicamente, o que os afiliados utilizam, certo, pessoal? As pessoas que vão trabalhar como afiliados. O intuito desse vídeo aqui é mostrar a parte só de afiliação dos afiliados, não dos produtores, certo, pessoal? Então, pessoal, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, certo? Eu logo estarei fazendo outros vídeos falando sobre a monetize. Eu vou criar uma playlist no meu canal só para falar sobre a monetize, certo? Para que você entre lá e veja todos os vídeos falando só sobre a monetize, como eu já fiz, sobre a Hotmart, ok? Pessoal, se vocês quiserem saber como trabalhar como afiliados, certo? Como ter resultados de verdade, sem enrolação, na descrição desse vídeo e de todos os meus vídeos aí no meu canal, e no primeiro comentário, no comentário fixo, eu sempre deixo os cursos que eu fiz, que me trouxeram resultado, que me trazem resultados até hoje. São duas coisas, basicamente, que você precisa ter para trabalhar como afiliado. Você precisa ter uma estrutura online, e nessa estrutura online você tem que ter tráfego, certo? E você precisa saber copyright, pessoal. Copyright são formas, palavras que você vai usar para convencer a pessoa a comprar algo de você. Então, na descrição dos meus vídeos, certo? Mostram isso, certo? Eu coloco lá cursos que ensinam isso que eu estou falando para você, que eu acho que é o que precisa realmente para que você tenha uma estrutura e faça venda todos os dias a partir aqui da internet, a partir dessas plataformas como Monetize e Hotmart. Ok, pessoal? Então, se vocês gostaram desse vídeo, curta esse vídeo, que ative as notificações, logo, logo estarei colocando outros vídeos aqui falando sobre a Hotmart e outras plataformas, tudo para que você possa saber e aprender a trabalhar como afiliado, certo? Hoje eu trabalho como afiliado, sou muito feliz no que eu faço. Hoje em dia dá para ganhar uma boa grana trabalhando como afiliado. Hoje eu estava vendo no jornal a fila de desemprego, está enorme no Brasil. Pessoas que estavam lá muitas horas sem emprego. Imagine aí se você consegue trabalhar pela internet, perto da sua família, certo? Onde você tem tempo para fazer o que você quiser. Então, é essa a oportunidade que a internet oferece para você, certo? Que o marketing afiliado oferece para você, certo? Logo abaixo na descrição e nos comentários vão estar os cursos que eu recomendo para que você tenha sucesso no marketing afiliado. Muito obrigado, muito obrigado. Curta esse vídeo, pessoal, certo? Logo ao que estarei fazendo outros vídeos. Muito obrigado por estar aqui. Valeu, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho